Você é judeu, acompanhando de perto o que está acontecendo nesse conflito entre Israel e o Hamas. O que pode trazer algum tipo de impacto humanitário, político, econômico? E quais podem ser os impactos para a gente que está aqui no Brasil? Então, vamos começar pela guerra. Eu gostei que você dividiu em partes. Eu queria responder em três pontos. Você até falou. Humanitário, político e econômico. Por quê? Porque se a gente pega o humanitário e mistura com o econômico, você vai fazer uma análise muito emocionada e isso não funciona no mercado financeiro. Então, até uma coisa que eu falo muito nas redes sociais é isso. Às vezes eu dou minha opinião e falo, olha, minha opinião como pessoa, como cidadão, é essa aqui, mas o lado econômico é esse. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo a separar. Questão humanitária é uma tragédia. É uma tragédia. Por quê? É uma região que já vem há muito tempo com conflito, uns 4 mil anos. É, que nasceu em conflito, né? Exatamente. Nasceu em conflito. As pessoas ficam muito emocionadas falando. Muita gente que não sabe o que aconteceu. E, infelizmente, você teve uma tragédia muito grande, que foi um atentado pesado. E, depois, algumas pessoas tentando justificar. Foi por causa disso, daquilo. E, quando você pergunta, tá, mas se entende alguma coisa da região? Ah, não entendo, não sei. Mas é meio que isso. Pô, ali estão tomando um lugar. É uma colonização. Aí, cara, começa uma confusão. Então, o lado humanitário é que você teve uma tragédia, primeiro, que foi um atentado. Depois, você tá tendo uma guerra, que é uma tragédia para os dois povos. Por quê? Do lado da Palestina, os caras estão sofrendo, saindo de casa, tendo que migrar. Muitos vão perder as suas casas. Do lado israelense. Enquanto a gente tá aqui falando, durante a gravação, né? Porque eu não sei quando você tá assistindo aí. Apesar de Israel estar atacando Gaza, os caras continuam tacando foguete em Israel. Então, muita gente fala assim, pô, Israel não podia parar de atacar. Eu falo, cara, liga a TV ou procura as mídias, que você vai ver que os caras continuam tacando foguete. O último número que eu vi aqui foram 7 mil mísseis tacados em Israel. E aí o pessoal fala, porra, não entra água, não entra alimento, não é absurdo, não entra nada. Eu falo, cara, e como é que entraram 7 mil mísseis, paraglider, não sei o quê? Então, o lado humanitário, pra gente fechar aqui, porque é um tema que desperta emoções, e como judeu, óbvio que eu também tenho as minhas, é que é uma tragédia. Pros dois lados. Pros dois lados. E quem é o culpado é o Hamas, na minha opinião. Então, eu acho que tanto os judeus quanto os palestinos sofrem por causa do Hamas. Tanto que já estão começando, enquanto a gente tá aqui falando o programa, já estão começando os próprios palestinos a falarem, olha, o Hamas fez isso, fez aquilo, a autoridade palestina condenou o Hamas. Então, eu acho que o mundo pode chegar a um consenso de que tá todo mundo brigando e só tem um culpado. Então, vamos atacar o culpado. Esse é o lado humanitário. O lado político é que o mundo já tava num momento complicado. A gente tem uma guerra rolando agora, Rússia e Ucrânia, na qual a Rússia tem todo o interesse de fomentar essa guerra entre Israel e a Palestina. Por quê? Vocês já repararam que, na última semana, ninguém falou da guerra russa-ucrânia? A gente tem até uma sensação de que acabou a guerra e a Rússia tá bombardeando ali, colégio, pracinha, cidade e, de repente, aquilo morreu. Então, no campo político, da mesma forma que a gente tem gente querendo resolver, como, por exemplo, Israel e Palestina, os dois estão sofrendo, nenhum dos dois quer uma guerra, você tem gente que pensa o seguinte, porra, eu vou dar uma fomentada aqui. No campo político, então, interessa a Rússia, que isso se estenda, interessa o Irã, que tá lá do outro lado e Israel tá brigando, tá puxando os Estados Unidos pra aquilo ali. No lado americano, a gente já vai falar da economia. Os Estados Unidos também ficam meio que sem saber o que fazer, porque não vai apoiar Israel. Israel, o único aliado histórico de verdade dos Estados Unidos, a única democracia verdadeira do Oriente Médio, e aí, pra quem não sabe, até muita gente fala, ah, Israel é uma apartheid, o pessoal sofre. Cara, Israel tem árabes morando, políticos, na polícia, no judiciário, e eles votam, tá, só pra quem sabe. Então, no campo político, infelizmente, a gente tem muita gente que se interessa. Aí, pra mim, a área mais específica, que é a economia, que é o que muita gente veio aqui ver, cara, o mundo já tava fudido. Taxa americana, mais uma previsão de alta. Petróleo tava começando a recuar, 84 dólares, caindo, caindo, caindo. Quando começou esse conflito, o petróleo bateu 90, depois recuou, agora já voltou de novo, enquanto a gente tá gravando. E o mundo tá muito fragilizado, a economia mundial. Porque a gente saiu da pandemia, logo veio a guerra russa-ucrânia, a taxa de juros subiu no mundo inteiro, os países estão endividados, aliás, os países estão super endividados, porque se endividaram muito durante a pandemia, você pega a dívida americana, é um negócio de louco. Cada hora que eu paro pra olhar a dívida americana, eu tomo um susto e vou conferir. Então, eu lembro que a última vez que a dívida foi parada no teto foi 31,4 trilhões, que daí aquela confusão, vai parar, o governo americano não vai e tal. Aí eles chegaram a um acordo, republicanos e democratas, não, toca a dívida aí mais um pouco, vamos ver até onde vai. Cara, tá em 33 trilhões e meio. Isso tem o quê? Seis meses? Então, a dívida americana tá numa crescente absurda com o juro a cinco. Não é que o juro tá negativo, porque com o juro negativo você deixa a dívida rolando, foda-se. E a dívida americana impacta o mundo inteiro. Então, essa tragédia humanitária e política também vai pro campo econômico. Porque quanto vai custar pros Estados Unidos entrar numa nova guerra? E muita gente me pergunta assim, você acha que isso pode partir pra outros países? É. A minha opinião é a seguinte. Foi um atentado com dois anos de planejamento, no qual todo mundo já sabe que, no mínimo, o Irã ali ajudou, financiando e tudo mais. Se o Irã quisesse entrar na guerra, o Hezbollah, a Síria, o Líbano, eles teriam entrado no momento mais frágil de Israel, que foi no início da guerra. Agora Israel já convocou 300 mil reservistas, tem 500 mil pessoas já mobilizadas na guerra. Porra, você não vai atacar o teu inimigo com ele preparado. Tem dois porta-aviões americanos, não tinha nenhum há uma semana. Agora tem dois porta-aviões americanos. A marinha inglesa já falou que vai ajudar. Então, eu não vejo o interesse desses caras de entrar num conflito de larga escala agora. Outro ponto importante, antes de eu passar a palavra pra vocês, senão quem me acompanha sabe que eu falo pra caralho, tem que cortar o microfone. É o seguinte, Catar, Arábia Saudita, Turquia, são países, Emirados Árabes, são países que tiveram seus recursos nas últimas décadas totalmente vinculados ao petróleo e, de uns anos pra cá, passaram a investir muito em turismo e participações em empresas estrangeiras. Sem ajuda do mundo ou sem participação no mundo, aqueles países não sobrevivem, começando pela Arábia Saudita. Então, do que adianta você ter dinheiro se você não faz comércio com ninguém, não consegue comprar nada em lugar nenhum? Então, esse lance de Arábia Saudita tem time de futebol, tem participação de empresa aqui e ali, se esses países atacarem Israel, a Europa, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, parte da Ásia ali, o mundo vai se dividir, vai se fragmentar. E eu acho que o plano deles é de longo prazo. A Arábia Saudita não tá fazendo o que tá fazendo o Qatar, o que tá fazendo a Copa do Mundo, time de futebol e tal, pra brigar com o Ocidente. Mesma coisa a China. Ah, a China se desenvolveu e vai passar a economia americana. Calma. Como é que a China se desenvolveu? Fabricando pro mundo. Então, é uma economia integrada. A China não sobrevive sem o Ocidente. Queira ou não queira, a China não sobrevive. Sendo que, quando a gente pega lá no mapinha, quem tá atraindo hoje as grandes mentes e o dinheiro? Os Estados Unidos continuam atraindo. Então, cuidado. É até um momento importante da gente pensar isso, que os Estados Unidos tá fragilizado, na minha opinião, com a dívida e com uma sociedade dividida. Mas ainda é um dos países que mais atrai recursos e cérebros. Sim, sim. Até te perguntar isso, Charles. Não, não. Eu já fechei aqui essa parte da coisa econômica. Então, a minha expectativa, se Deus quiser, que eu acho que todo mundo que tá assistindo quer paz, é que isso se resolva logo. Até te perguntar isso.